São exatamente duas horas e mais trinta minutos aqui na cidade de Bacabá, primeiras horas da manhã da segunda-feira, aqui no Distrito Policial. E está sendo conduzido este homem aí que, de acordo com as informações, estava quebrando tudo na residência do seu irmão ali na residência Alterra do Sol. Vou aqui conversar com ele. Qual o motivo dessa briga? É porque eu fui levado para lá para uma emboscada. E para não morrer eu tive que me defender para chamar a atenção das autoridades, entendeu? Porque se eu não chamasse, o senhor estaria eletrificado lá em cima de um fio. É uma emboscada? É, uma armação aí. Quem são essas pessoas? É uma pessoa só ou outras pessoas? Não, 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 não. Se eu falar alguma coisa, eu estou ameaçado de arrancar o meu dólar, minha língua, tudo e quanto. Mas por qual motivo, senhor, que está acontecendo tudo isso? Eu não sei, não. Somente eles mesmos aí. Há quanto tempo estão essas ameaças aí, então? Eu escatei já de duas. De duas? De duas. E dessa vez você teve que fazer isso para chamar a atenção? Para chamar a atenção. E fui lá na casa do meu irmão. Sou filho do João Vale, entendeu? Eles também estão extorquindo o dinheiro também de meu pai também, entendeu? E me levaram para lá também para um... Como é que dá o nome? Eu fiquei lá de... Como é que eu digo? Fiquei de... De refém. Aí meu pai pagou uma faixa de quase 20 mil reais para me tirar. Aí agora eles prometeram a me apagar de novo, entendeu? Aí eu tive que correr deles para não morrer. E agora eu tive que fazer isso na casa do meu próprio irmão. Então possivelmente essas ameaças é por conta de dinheiro? Essas coisas assim? Pode ser? Eu acredito que seja chamando dinheiro, né? Há quanto tempo essas ameaças já, senhor? Comigo já duas. Duas, né? Mas há quanto tempo? Faz muito tempo assim? Desde quando? Eu não sei. Eu não posso dizer não. Eu sei que comigo já foi duas. Qual o nome do senhor? Meu nome é Artaxés. Artaxés de Toda Vale. Olha só esse senhor. E da casa também do meu irmão também. Da casa do meu irmão Jonas também. Lá também tem uma... Foi encontrado até corpo lá também. Tá certo esse senhor aqui que está sendo apresentado já por volta das 2 horas e mais 30 minutos aqui na cidade de Bacabal. O mesmo disse que fez esse tipo de baderna, quebrou tudo na residência da casa do irmão dele porque estava sendo ameaçado. E que estava se escapando de uma emboscada que estava fazendo aí para ele. Ele disse que já sofre ameaças e foi até sequestrado, mas está aí sendo apresentado para as devidas providências. A situação dele foi... A gente foi acionado via Copom referente a ele estar na casa da... Na residência do irmão dele. Lá fazendo uma verdadeira desorda, quebrando tudo. E a gente constatou isso ao chegar no local. Lá tinha vários objetos quebrados. E aí como o irmão dele estava pedindo esse auxílio à polícia militar, e é o nosso trabalho, nós estamos apresentando ele aqui na delegacia. Música 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 Música